Salve família, MC Mica, que bom! MC Dede, moleque do pitch na voz, boladão, obrigado! MC Dede na voz, vai segurando! Medlin, sorte o lançamento e vai segurando que é mais ou menos assim, ó! É, que vai estar tirando onda Eu passei de sonar essa tua mina mais gata Se é por vir, eu posso em mim Mesmo assim, vou viver de adiante Eles não vai, é, que vai estar tirando onda Eu passei de sonar essa tua mina mais gata E já por vir, eu posso em mim Mesmo assim, vou viver de adiante Bem, se é estúdio DJ Jorginho Só tem monstro com a gente Tá o Henrique, tá o Jorginho Mas eu posso a bola pro Denis É assim, ó! Música nova com meu mano, MC Dede Nós passou, ó! Como que nós tá de renouça, gente Monde pra dor Só que a Sertina que não quer caô Nós passou, ó! Olha como que nós tá de renouça, gente Meu amor de braço, ó! Só que a Sertina que não quer caô E nós tá tranquilo, tá bolado, ó! Olha, vou te dizer, tá o Henrique, a Rina, filma, Jorginho Passa barra pro dedê Sabe por quê? Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto pro Jorge, o que é mídia E arrasta sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto pro Jorge, o que é mídia Que arrasta sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas Ei, ei, é a 2D, boladão, já pra quente Tá ligado? Eu vou te explicar